olá amigos que tal sejam bem venidos a Bus Simulator para PS4 e vamos aqui a ser uma pequena demonstração do que é a Bus Simulator e o que é mas já temos aqui o primeiro com carro e temos casa e carro também não te equivocas de dar o cambio finamos aqui no estudiante não te olvides dos intermitentes e o Bus Simulator é o melhor simulador para a tua consola te aconselho a ter um volante para ter mais sensaciones de realismo os gráficos estão bem muito bem esta última atualização há eixo para ele lá os passageiros sempre reclamando aqui temos um da nossa companhia nos pintarei de roxo por isso que te aconselho um volante e um mando por que tens muitíssimas funcione o meu volante não me permite girar a camera por isso 90% dos volantes não não me deixava entrar não te olvides dos intermitentes não te olvides dos intermitentes não te olvides dos intermitentes oi tem muitíssimo tráfico este jogo oi 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 já sabes não ouvi de dar um like sub subscreve-te ao canal e ganha fantásticos prémios porque haremos vários sorteios aí o ADN passamos já sabes subscrevo-te vamos parar aqui nesta também bem quanto ao modo online tá tá bem podes jogar com 3 amigos que tenham o jogo ou que não tenham, buscas um servidor e tal e já está mira se me acaba de entrar um por trás entre comilhas a porta de atrás já sabes visita a nossa página que teremos sempre as melhores ofertas do jogo tens no link da descrição conduz a ampla forma segura a próxima em blue simulator tens um mercedes edman etc e ele recorre em blue simulator tens um mercedes edman etc e ele recorre conforme vas desbloqueando níveis, mapas vais desbloqueando também os autobus os autobus os vatianos convém passar abaixo dos 20 não matos a nadie os autobus eu acho uns anos atrás conduzir autobus durante 8 meses e não me a gostar preferia transportar animais as pessoas nunca sabiam o que queriam eu não estava para aturar a nadie ativa sempre os dois espejos que assim veis quem entra, quem sai deixame entrar, vale, graças passamos a rodar, não nos picou desta vez os gráficos estão muito bem, muito realistas para mim estão conseguidos o jogo é compatível com qualquer volante do mercado para a Playstation 4 a Xbox e PC os sonhos são reales mesmo são completamente reales podes personalizar a tua companhia, o teu bus conduzes com vários climas está muito bem, está muito bem te aconselho se te gosta da simulação se te gosta de um bom jogo de simulação aqui tens tens acidentes tens obras mira aqui uma obra já vou falar em obras e me toquei no bordelho crias as tuas próprias rutas conforme tuas vendas as tuas estás abriando o mapa e estás conseguindo dinheiro comprando coisas me tem personal de trabalhar já me passei aqui o elevado e já saibas amigos não te ouvidas dar um like se subscrever-te ao canal para te abalitá-se a fantásticos prémios esta é a próxima esta é a última paragem teremos que ir para o parque para terminar a viagem e já sabes subscrevo-te e esta é a próxima e não te ouvidas de ser feliz principalmente vamos ao parque graças mais uma vez até atrás e este é o nosso parque atenção também não tocares aqui senão também te penaliza mas já sabes então à próxima graças 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 graças